Ora, muito bom dia! Hoje, terça-feira, dia 18 de junho de 2021, vamos continuar com as leituras do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lubom da Beira e de Suas Famílias. Hoje vamos falar das ligações do Dr. Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina, a Lubom da Beira e falaremos também aqui de algumas das lendas aqui da terra, da aldeia e que fazem parte da nossa história e da nossa memória coletiva, que Francisco de Gouveia muito bem descreve e se eventualmente tivermos mais algum tempo e se a gravação não estiver já muito alongada, poderemos aqui ir a um ou outro tema, assim seja possível. Portanto, vamos então falar de Egas Muniz e Lubom da Beira. Egas Muniz, e vou passar a ler então, Egas Muniz era médico, mas não exerceu qualquer atividade em Lubom. Os apontamentos que se seguem são de caráter histórico, já que um dos seus avoengos tem passagem por esta freguesia onde vieram dar origem à conhecida família Corte Real. Convém referir, e eu digo sempre isto, porque esta palavra avoengos que eu só, e eu sou uma pessoa que até leio bastante, mas nunca me tinha deparado com esta palavra avoengos, avoengos quer dizer antepassados, familiares antepassados. Já que um dos seus avoengos de Egas Muniz têm passagem por esta freguesia onde vieram a dar origem à conhecida família Corte Real. Egas Muniz, prémio Nobel da Medicina em 1949, com o nome original de António Caetano de Abreu Freire, ao qual veio acrescentar mais tarde Egas Muniz por ser descendente do haio de Dom Afonso Henriquez do mesmo nome. Era filho de Fernando de Pina Resende e Abreu, casado com Dona Maria do Rosário Oliveira e Sousa, ele natural de Avanca e ela da quinta do carril em alcofra, vozela. Descritos como fidalgos do meio rural, falidos e com necessidade de emigrar para Moçambique, para a cidade da Beira, a fim de resolver os seus problemas financeiros. Nesse período, foram a leilão parte dos seus bens e foi o padre da família quem pagou os estudos em Castelo Branco, no colégio de São Fiel, ao seu sobrinho e afilhado e onde se manteve até ao sexto ano. Veio completar o sétimo ano em Viseu, na companhia do seu irmão Miguel, tendo seguido depois para Coimbra, onde se formou em Medicina com 25 anos, em 1899. Em 1901, com 26 anos, veio casar a Canas de Sabugosa com Elvira Macedo Dias, uma jovem de 16 anos, filha de José Joaquim Dias e de Dona Matilde Flora de Macedo. Elvira e a sua mãe Matilde eram naturais do Rio de Janeiro, onde o seu pai, natural de Canas de Sabugosa, tinha estado emigrado. Augusto de Pina Resende de Abreu Freire, tio de Egas Muniz, vivia ocultamente na casa da família Corte Real, no lugar do Alcoce, com os seus parentes por afinidade, na companhia do seu irmão João António, depois de se ter metido em aventuras policiais em Roças, Aroca, onde era Fidalgo. Augusto de Pina, que viveu em Lobão cerca de 25 anos, aqui faleceu em 1892 e foi sepultado num cemitério público, no jazigo da família Corte Real. Portanto, Augusto Pina, que era tio de Egas Muniz. Pôs agora aqui a fazer, fiz aqui esta parte para nos situarmos. Continuando, a leitura. Egas Muniz, em 8 de Fevereiro de 1900, ainda solteiro, mas já formado em Medicina e a residir em Coimbra, foi convidado para padrinho de batismo de uma neta do Dr. José de Pina Cabral e Loureiro, solar do Passo e também neta do António Corte Real do Alcoce. Para a madrinha, foi convidada a Dona Maria Perestrela de Pina Cabral, solteira e residente no Rojão Grande, também familiar da família Corte Real. Era como que o aproximar de dois jovens para um possível casamento. Como assim me digo, tal não aconteceu e um ano depois veio a Cana de Sabugosa casar com a jovem brasileira que tinha conhecido nas festas de verão no Adro do Cruzeiro de Lobão. Para o dito batizado, os padrinhos limitaram-se a enviar a devida procuração. Egas Muniz, nas suas memórias descritas no seu livro A Nossa Casa, menciona as suas deslocações a Lobão em tempo de férias ou visitas a seus tios. Foi numa dessas férias em Lobão que veio a conhecer a que viria a ser a sua mulher, a jovem brasileira Elvira Macedo Dias, como até a referimos, apenas com 16 anos e a residir em Cana de Sabugosa. Egas Muniz descreve Lobão como terra de muitos uraniantes e boa camaradagem. O seu tio Augusto de Pina era proprietário de várias terras de vinha, uma delas a Quinta dos Carvalhos, uma vinha na Infesta, uma vinha nos Bacelos, outra na Presa, um pinhal na Pedra Furada e o Laranjal ao lado das Senhoras da Almaça. Fazendo aqui uma parte, eu tinha aqui há dias ficado de confirmar se esta Quinta dos Carvalhos era a Quinta do Trigueiro, hoje Quinta do Trigueiro, ou dos Trigueiros, já ouvi denominá-la destas duas formas, Trigueiro ou Trigueiros, mas que de facto era à época a Quinta dos Carvalhos, e que fica na Vila José, a Sul, faz ali fronteira com o Chão do Clero, com ali uma outra zona rural, que é o Chão do Repolho. São lugares agrícolas e rurais aqui da aldeia que a maior parte das pessoas conhecerão. Voltando aqui ao texto... Egas Muniz, numa das vezes que veio passar férias, de Verão a Lubão, em tempo de Vindimas, veio de Comboio até Santa Compadão, onde esperava o seu tio Augusto com uma carruagem alugada ao Ferraz de Tondela. Foi recebido à entrada da Quinta do Corpo Real, com um arco de bucho enfeitado, pelas criadas Ana e Josefa e o feitor Jerónimo, de Jerónimo, irmão destas. Uma vez instalado, fez uma rápida visita às vinhas da Quinta dos Carvalhos, pela carreira da Moita, acima, na companhia de seu irmão e o feitor, onde se deliciou com uvas moreto e dedo de dama, que eram uma delícia. Eu acho que estes... O dedo de dama, acho que também é conhecido por piroca de galo. É uma espécie de... Portanto, é uma... São uvas, não é? Eu acho que lhe dão as duas designações. Dedo de dama ou piroca de galo. Por acaso, é muito engraçado. E eu e miúdo achavam muita graça as formas como se distinguiam as uvas. Voltando aqui ao texto. Ele e os seus tios elogiavam o vinho de Lubão, que era dos melhores do dão, e não ficavam nada atrás dos famosos vinhos franceses. Os tios de Egas Muniz elogiavam a qualidade das cepas velhas de Lubão. Lubão era, nesse tempo, uma pequena estância de veraneio, onde afluíam para as Vindimas muitas pessoas conhecidas e de bom convívio. Nesta região, convivia com a família Pina Cabral e com os Viscontes de Tondela, cuja mulher elogiava pela sua beleza. Foi nestes convívios que contactou com os políticos locais e acabou por ser eleito deputado por Tondela em representação do Partido Progressista durante um ano. Isto é uma informação que muita gente desconhece e tem alguma relevância política. Portanto, doutor, professor doutor Egas Muniz, prémio Nobel da Medicina, foi eleito deputado por Tondela em representação do Partido Progressista e esteve e desempenhou esta função, este cargo, durante um ano. Acredito que mesmo em Tondela esta situação não seja conhecida. Portanto, fica aqui a nota. Continuando no texto, Augusto de Pina Rezende Abreu Freire, que morreu e foi sepultado em Lubão em 1892, deixou os seus bens em Lubão e roças a seu sobrinho Egas Muniz. Os seus bens em Lubão continuaram a ser administrados pela família Corte Real. Depois do seu casamento e já formado, passou a residir em Coimbra, mas vinha de vez em quando ao Lubão e cana-se-abugosa visitar a família. Na sua primeira visita ao Lubão, após o seu casamento, foi padrinho de batismo de Elvira, filha do moleiro Jerónimo Manuel, dos Moinhos da Sabugosa, propriedade à época da família Corte Real. A batizada ficou com o nome da sua jovem esposa, Elvira. Mais tarde, resolveu construir um chalé em Pardilhó, pago com a venda das suas propriedades em Lubão. Reinaldo de Oliveira, comerciante local, foi seu procurador nas propriedades de Canas de Sabugosa e Lubão, que tinha herdado de seu sogro. As de Sabugosa de seu sogro, não é? Agora se viu aqui em uma parte. E as de Lubão, dos seus tios. Muito bem. Agora vamos aqui passar, ainda, no que diz respeito, aqui ao tio de Egas Muniz, que era o tio Augusto de Pina Rezende Abreu e Freire, mais conhecido por Augusto de Pina, e que de facto se veio refugiar em Lubão e esteve aqui durante 25 anos na nossa terra. E a ele está associada uma lenda, uma história, que de facto não tem, acaba por ser trágica, não é? E que Francisco Gouveia recuperou aqui para o seu livro e que eu vou passar a ler. Portanto, este tio que vivia em Aroca, na Quinta do Tressoso, e que depois veio-se refugiar, depois do que aconteceu, veio-se refugiar aqui em Lubão da Beira, à data ainda Lubão. Portanto, além das roças, Aroca. Havia um fidalgo na Quinta do Tressoso, de seu nome Augusto de Pina, que matou, ou mandou matar, um seu escravo. Isto nos fins do século XIX. As investigações policiais nunca encontraram o corpo da vítima, o qual seria a prova do crime. O principal suspeito era o fidalgo, que por várias vezes foi interrogado pelas forças policiais de Aroca. O crime estava relacionado com a construção de uma vala para escoamento de águas da sua quinta, junto ao ribeiro local, em troca da carta de alforria, ou seja, a sua libertação da condição de escravo. Um certo dia, depois de muitas vezes interrogado, o fidalgo desapareceu da freguesia para parte incerta e nunca mais foi localizado. Portanto, isto era o que se sabia na origem em Aroca. Ou seja, este fidalgo, supostamente cometeu um crime, desapareceu de circulação. Na altura, as distâncias, as coisas eram muito mais difíceis. As relações das pessoas não eram tão próximas como são hoje, em termos de proximidade geográfica e proximidade, porque hoje as novas tecnologias e uma série de outras ferramentas dão-nos... Hoje estamos todos perto uns dos outros, passo o termo, se calhar cada vez mais longe, mas de forma virtual e de forma digital estamos muito próximos uns dos outros. Na altura era diferente, até porque as comunicações também eram as comunicações, e as vias de comunicação não eram o que são hoje, as locações não eram o que são hoje, e alguém que se vinha aqui refugiar numa aldeia, no interior, aqui da Beira Alta, era muito difícil, e se de facto não desse muito nas vistas, era muito difícil de localizar. Portanto, Augusto Pina, que supostamente cometeu um crime ao matar um escravo, e, portanto, desapareceu de circulação da zona de origem, nesta zona da Aroca, na Quinta do Tressoso, e só mais tarde depois é que se veio a saber, como vamos ver daqui a pouco, e como refere Francisco Gouveia. Portanto, a casa do fidalgo, do tio, portanto, a casa do fidalgo do tio, do Augusto Pina, a casa do fidalgo era dotada de uma capela e de uma adega, portanto, isto em Aroca, atenção, com vários tuneis de vinho, um deles tinha recomendação do patrão para não ser aberto, porque havia ali um vinho especial em reserva, para sair daí há alguns anos, como um autêntico vinho do Porto. Tinha sido cheio de vinho novo em fermentação, e todos os anos era novamente atestado. Com o desaparecimento do fidalgo, havia vários anos, portanto, depois da morte de Augusto Pina, portanto, do fidalgo, com o desaparecimento do fidalgo, havia vários anos, alguém se intrigou com a recomendação do patrão e resolveu provar o vinho. Para a surpresa de todos os presentes, o vinho era uma delícia, um autêntico vinho do Porto, conforme profecia do patrão. Todos provaram e repetiram, mas surpresa das surpresas. Com o muito provar, começaram a sair pela torneira do tunel pequenos ossículos dos dedos, dos pés e das mãos de um esqueleto. O patrão tinha ali escondido o corpo do escravo para fugir às pesquisas policiais. A este respeito se referia a Gasmonis nas suas memórias, quando diz que, abre aspas, o meu tio Augusto vivia ocultamente em Luão, por se ter metido em peripécias policiais em roças, relacionadas com o desaparecimento de um moço de lavoura, cujo corpo nunca apareceu. Entretanto, Francisco Gouveia dirige-se em 2010 a esta zona do país, portanto a Aroca, a Roças, e descreve assim, Em 2010, beneficendo de um fim de semana de turismo rural, fui até Aroca, onde aproveitei para saber o que eram as tais peripécias policiais a que se referia a Gasmonis ou falar no seu tio Augusto de Pina, que viveu ocultamente em Luão. Pelo presidente da junta de freguesia de roças, fiquei a saber da lenda que ali persiste. Visitei a Quinta do Tressoso, hoje retalhada e na posse de ex-imigrantes. Fui assim eu quem deu a conhecer pela primeira vez aos habitantes de roças a freguesia para onde tinha fugido o Fidalgo da Quinta do Tressoso. Portanto, só a quando da ida de Francisco Gouveia à roça, em Aroca, é que as pessoas ficaram a saber. Só aí, passados, sei lá, quase 200 anos ou 200 anos, ficaram a saber para onde é que tinha fugido o tal Fidalgo, de nome Augusto de Pina, tio de Egasmonis. Lá, como também em Luão, Augusto de Pina era produtor de vinhos. Lá, portanto, nas roças. Pelo exposto, ficamos a saber que aquilo não é lenda, mas sim uma triste realidade. E pronto, aqui terminamos este apontamento sobre Egasmonis. Ainda temos aqui algum tempo e vamos aqui, e eu estou aqui a folhear o livro À Procura das Lendas de Lubão, que é a próxima temática que vamos aqui, que Francisco Gouveia abordou no livro e que nós vamos aqui dar nota. Há aqui várias lendas, há aqui várias lendas referidas por Francisco Gouveia e, de facto, isto é muito bom, esta informação é, de facto, bom, é muito importante, é a nossa memória coletiva que está aqui em causa e é o passar destas histórias, destas lendas, desta memória coletiva aos vindouros, portanto, às gerações mais novas e é importante que sejam preservadas para que os nossos netos um dia também as possam difundir. Vamos começar aqui pela Lenda das Portas da Paula na Ínsua. Portanto, passando aqui a ler. Lendas da Porta da Paula na Ínsua. Conta a lenda que, antigamente, por ali passou uma caravana familiar que, vinda de Viseu, se dirigia à Coimbra. Era inverno e a caravana seguia pelos caminhos carreiros à beira de rio até ao seu destino. A caravana era composta por uma família criados de almocreves, carroças, carros de bois e cães de guarda. Naquela época, uma viagem de Viseu a Coimbra chegava a demorar quatro dias. Chegados à Ínsua, fizeram a sua apresentação. Era a família Albuquerque de Viseu, fidalguia importante e que pediam apoio e guarida por uma noite. Os habitantes da Ínsua, hospitaleiramente, acenderam uma fogueira para aquecer os viandantes e enxugar as roupas, pois vinham todos molhados da chuva. Prepararam uma esmerada ceia, alimentaram o gado e os cães que já vinham famintos. Depois da pernoita e já no dia seguinte, houve que seguir viagem com muitos agradecimentos pela hospitalidade recebida. Ficou dito que se um dia fossem a Viseu e precisassem de apoio, fossem bater ao ferrolho do seu solar. Passados anos, o bom homem da Ínsua precisou de ir a Viseu e lá foi bater ao solar dos Albuquerques. Foi recebido por um criado de Libré, fez-se anunciar e mandou dizer ao fidalgo que estava ali o homem da Ínsua de Lubão, precisando de apoio para aquela noite. O fidalgo mandou dizer que já não se lembrava do episódio, por ele contado, mas que enfim, que o alojassem no alpendre do palheiro. Como já era tarde, não havia comida, mas que pelo menos lhe ascendesse uma fogueira, porque sempre era meio sustento. O homem da Ínsua, desiludido com tanta ingratidão, reparou que naquele solar apenas os cães o reconheceram e por ele se deitavam acima e a lamber-lhe as mãos. Aquilo era o homem que tempos passados lhes tinha matado a fome. Uns anos mais tarde, a cena foi repetida na Ínsua e o hospitaleiro recebeu a caravana de má vontade, acendeu-lhe apenas duas fogueiras e foi dizendo se em Viseu uma fogueira é meio sustento, aqui duas fogueiras são sustento inteiro. E mais não disse nem fez. Daí a frase que ainda hoje se diz em Viseu com sim, homem não. Muito bom. Vamos passar agora aqui à lenda da Mina do Ouro. Vamos passar então a ler. Conta a lenda que nas traseiras da capela de Nossa Senhora do Crasto havia uma mina que conduzia até ao rio Asnes. Rio Asnes, volto a dizer, um à parte, meu, hoje, Rio Pavia. Portanto, havia uma mina que conduzia até ao rio Asnes por onde os mouros passavam com os seus cavalos e guardavam os seus tesouros. Também se fala que os mouros levavam os cavalos a pastorear junto ao rio e enquanto esperavam entretinham-se em esculpir ferraduras nas rochas das margens do rio junto à fundega e às alcacerias. A lenda ainda persiste e nunca foi explorada. Numa recente abertura pela junta de freguesia dos caminhos que vão dar à ínsua apareceu um buraco na encosta do caminho e logo alguém se lembrou da lenda. Por ali passava um pastor que introduziu de cabeça para baixo espreitou e disse que o buraco era grande mas que estava muito escuro e não se via nada. Foi pena que não se tivesse escavado naquele buraco e com uma gambiarra a iluminar se fizesse uma exploração mais acentuada para acabar de vez com a lenda. Este buraco entre este buraco e a capela ainda hoje existem umas pedras em cantaria que dizem ter pertencido a um moinho. Na proximidade destas pedras existe abatimento de terras em circular que denunciam a presença de poços e talvez com minas. Com base nesta lenda alguém nos anos de 1940 andou toda a noite a escavar junto aos muros da fonte da vinha para o lado do ribeiro. Andava a caça do tal tesouro da mina de ouro nos mouros. Em 1857 a quando das obras da Irmida da Nossa Senhora do Crasto a cargo do reverendo Jerónimo José de Gouveia alguém disse que para ele andar a gastar tanto dinheiro é porque tinha encontrado o tal tesouro dos mouros. Esta insinuação levou o reverendo a ficar melindrado a interromper a obra e que acabou por ficar incompleta. Passamos agora à lenda do Penedo dos Moiros. Abaixo do pouso da moleira seguindo do campo da bola para a ribeira do Julião há dois Penedos grandes de forma exótica. Um é o Penedo do texto e o outro lado o dos mouros e do outro lado o dos mouros. Diz a lenda que em tempos passados o Penedo foi habitado por mouros e depois por ladrões que estendiam uma corda de Penedo a Penedo com campainhas para assinalar a passagem de qualquer viandante noturno. Por curiosidade informo que embora o Penedo não tenha sinal de ter sido habitado no lado oposto ao caminho o Penedo dos Moiros tem uma zona não musgada do feitio de uma porta. Passamos agora à lenda do Penedo da Moira. A anterior era o Penedo dos Moiros agora é a Peneda da Moira. Entre Várzea e a pova do Rodrigo Alves há um Penedo conhecido por o Penedo da Moira com tal lenda que quem por ali passava via ao sol em cima do Penedo uma moura a pentear os seus lindos e dourados cabelos. Estabelecido o diálogo com os passantes ia dizendo ao meu menino dá-me a tua pilinha que eu dou-te os meus cabelos de ouro. Sim, senhor. Muito bem. Ó o menino dá-me a tua pilinha que eu dou-te os meus cabelos de ouro. Isto é... Quem inventou... Isto é uma lenda... Pronto. Não vou... Não vou... Não vou aqui... Não vou aqui alongar porque ia dizer as neiras e não... E não vale... E não valerá a pena. Passamos agora à lenda do queijo do Jacques. Lenda do queijo do Jacques. Diz a lenda que no casal havia um habitante que se sentia melindrado por nunca ter sido convidado para a comissão de festas do São João. Um dia resolveu vender uma terra e fazer por sua conta as festas do São João e lá andava ele todo ufano de mãos no seu colete todo inchado a deambular entre o povo ao mesmo tempo que ia dizendo repetindo vendi uma terra mas fiz uma festa. Vivia ali perto da capela e a sua casa chamou alguns... Vivia ali perto da capela e a sua casa chamou alguns amigos para beber um copo. A sua ninhada de filhos brincava por perto e sempre que o pai tinha visitas acorriam. Lá em casa havia um queijo da serra que o pai negava aos filhos e que só comoriam quando fosse encetado. Dos muitos que lá foram a casa por uma questão de cerimónia não aceitavam que o queijo fosse fatiado para desespero dos filhos em expectativa. Naquele dia os convidados aceitaram uma fatia do queijo e os filhos em redor iam dizendo É, meu pai dê-me uma fatia o pai ao partir o queijo ia dizendo Bem, já que toma e dava uma fatia. Tantas vezes repetiu a frase não é? O pai ao partir o queijo ia dizendo Bem, já que toma dava uma fatia. Tantas vezes repetiu a frase que os amigos perguntaram se os filhos se chamavam todos já que não são mas já que se encetou comem todos e assim se foi o queijo do já que. Este era de lobão e comia miolo de enxergão Aqui fica então a lenda do queijo do Jack E pronto hoje ficamos por aqui Importa agradecer a vossa a vossa a vossa audição a estas a estas leituras É para mim sempre um gosto poder divulgar esta o conteúdo deste livro de Francisco de Gouveia dá-me dá-me muito gozo espero que vocês também gostem não é? de ouvir e de terem contacto e tomar em contacto alguns alguns já conhecerão muitas destas muitos destes factos aqui descritos e destas histórias e destes pronto e acabarão uns por voltar a ouvir outros por tomarem conhecimento pela primeira vez e é é nesse sentido de facto que este trabalho tem vindo a ser por mim desenvolvido até para que de hoje à manhã haja um registro isto porquê e de facto aqui foi o motivo porque me levou e também já o disse várias vezes mas para que fique claro eu só estou a fazer este trabalho porque de facto a divulgação deste livro é uma divulgação muito restrita e muito reservada porque de facto há poucos exemplares há poucos exemplares distribuídos mesmo aqui na aldeia e que a maioria dos lubanenses não teriam acesso pronto ficamos por aqui desejo-vos um ótimo fim de semana muita saúde e até segunda-feira se Deus quiser muito obrigado